Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Alice, obrigado por teres aceito este nosso convite. Em primeiro lugar, parabéns por estes 60 anos de jornalismo. É das tais coisas que é incompreensível. Tu tens 60 anos de jornalismo e tens para aí 45 de idade. Pois é, eu comecei nos jornais e ainda não tenho nascido. Mas eu comecei muito nova nos jornais, é verdade. Eu tinha 18 anos, quando entrei para o Diário de Lisboa. E essa é a minha profissão, mesmo quando eu estou com outras pessoas ou quando estão a interrogar miúdos das escolas, eu pergunto sempre, qual é a minha profissão? E eles dizem logo, escritório. Eu disse, calma, que não é, que ser a minha professora é jornalista. Isso é que eu sou. E depois também escrevo livros, que é sempre que digo, sou uma jornalista que também escrevo livros. A escritora vem depois? Bem, eu acho isso, sabes isso muito bem. Eu acho que a minha pessoa, quando é jornalista, mas quando é jornalista porque quer, não é? Nunca deixa de ser jornalista. E está sempre a ver qualquer coisa que quer escrever para o jornal, ver o que está-se a passar e quer dizer para o jornal. Eu sou muito mais de resto. Eu neste momento trabalho para seis jornais. Seis. E se não para trabalhar-se isso, eu havia de me sentir muito mal. Se a minha editora me dissesse, já tens oitenta e não sei quantos livros publicados, para, parava logo. Mas é que era logo. Jornais não, que ninguém me diga isso. Ou seja, não paras porque os seus livros vendem. Vendem e porque eu gosto de escrever. Se um dia não me apetecesse, não gostasse, disseste, não, já estou farta. Ah, isso eu largava. Eu também não soupe fazer trabalhos que não gostam, que me deixe a aparecer. Isso não. Agora, eu gosto, ainda agora, por exemplo, acabei de publicar uma peça de teatro que me divertiu imenso e, portanto, há coisas que eu gosto de escrever e faço. Mas jornais é todos os dias. Isso não. Não sou capaz de passar sem um jornal. Sempre a ler. Sempre. Quer dizer, por acaso, por acaso... Não és daquelas que leem pela internet? Não, há uns que leem pela internet, mas outros. Não estou aqui agora a fazer publicidade, mas assim... Ah, e agora comecei a comprar, porque ele se houve há muito pouco tempo, é se posso fazer publicidade? Tal e qual. Exatamente. Receiu-se. Receiu-se. Esta palavra existe? Não sei, mas a gente está a fazê-la. Pronto. Então, temos que inovar. Eu estava lá na edicera e o Carlos Cruz foi lá ver-me e tivemos lá a falar, porque agora faz uma grande página no tal e qual. Crítica de televisão. Exatamente, de maneira que isto está igual ao que era, pronto. Não mudaram, mesmo tipográfico, aquilo está mesmo igual. E tem muitos colaboradores daquela altura, vamos ver se ele se aguenta. Esperemos que sim. Nós esperemos que sim. Vamos dar aqui o nosso abraço a todos os profissionais do tal e qual. Exatamente. Vamos recuar 1961 e antes de mais, eu gostaria de saudar a memória do Presidente Jorge Sampaio, que tu conheceste na altura. Como é que foi esse encontro? Eu conheci o Presidente Jorge Sampaio, ele já tinha acabado direito, eu estava a começar as armânicas em letras e foi quando rebentou as greves académicas. E portanto nós conhecemos-nos logo num ambiente de luta e de andar a apanhar dos polícias. Eu estou a vê-lo ainda e ele está sempre a vê-lo aos pés, assim, a falar com as multidões, sentado lá no muro da faculdade. E eu acho que essas coisas, umam muito uma pessoa, quer dizer, a gente conheceu uma pessoa nessas situações e eu lembro, muitos, muitos, muitos anos depois, eu encontrei a Maria José Rita na Feira do Livro e ela estava com o André, com o filho, que naquela altura era no Vito e ele viu que o aluno tinha falado muito bem, perguntou quem era e se conheceu o pai e ela disse, oh filho, andou lá nas lutas com o teu pai, realmente aquilo foram lutas mesmo, mesmo a sério. Pronto, e depois daí habituei-me a seguir a carreira dele e a Câmara de Lisboa e a Presidência e eu acho que foi um grande presidente e pronto, e eu acho que como toda a gente, tive muita pena, mas acho que fez um, acho que teve uma vida boa em termos daquilo que fez, quer dizer, as pessoas que o recordam, recordam como um presidente e como uma pessoa, muito afável, falava com todos. Muito humana. Muito humana. E acho que nós os dois podemos falar em várias ocasiões, exatamente, provando a bondade dele. Eu lembro, ele condecorou-me, gostei muito de ser condecorada pelo Jorge também. Com o grau de? Comendadora de qualquer coisa, desculpa. Mérito, acho que é assim. E eu quando já fui cá, os amigos valentes. Pronto, era ele presidente da República. E eu depois fui receber e ele estava com a condecoração para me pôr a condecoração e não sei como, eu afastei-me assim um bocadinho para trás. E eu baixinho. E assim, vê lá, se não queres eu não te dou. Não sabia como afastei-me assim um bocadinho, mas era uma pessoa muito boa, era isso, isso, era. Ele surpreendeu-te enquanto presidente em qualquer dos seus dois mandatos? Surpreendeu-te porque, como eu já o conheci há muitos anos, nunca fez algo, coisas que ele dissesse, porque é que ele estará a fazer isto, o Obdito é feito outra coisa. Não, eu, e houve coisas até complicadas de ele fazer e não esteve sempre com o apoio do PS, houve muitas alturas que o PS se afastou um bocadinho, mas não, a mim nunca me surpreendeu, achei sempre que ele fez o que devia ser feito. Por acaso houve uma parte que agora durante as iséquias fúnebras e logo no dia em que ele faleceu, que não ressalvaram foi a parte cultural dele, ele era melómano por excelência. Exatamente, exatamente. Ele adorava e penso que até tocava piano. Sim, é porque... E fala-se da parte política... Eu também, porque ele também, quando era meu, também foi muito tempo para o estrangeiro, com o pai, com a mãe e o Daniel ficam cá, não é? E portanto, também teve lá uma... via lá coisas que não havia cá naquela altura, e eu lembro-me disso, realmente, ele era melómano e óperas e piano, era... E depois não, isso realmente não foi muito falado, olha... Há de ser um dia quando a poeira do tempo assentava. De onde é que veio o teu interesse pelos livros? Olha, assim... Como eu te disse, o jornal, eu entrei com 18 anos, e nunca pensei na minha vida a escrever livros. E o interesse, digamos que foi assim, um dia eu cheguei a casa e os meus dois filhos eram mecanitos e não leiam nada, nada, nada. E porque não sei o quê, porque não sei o que mais, e um dia aborreci-me e disse, olha, então vamos nós três escrever um livro. Pronto, e eles sentaram-se assim na mesa, e eu também, e começámos a escrever uma história... Infantil ou não? Infantil, que veio a ser a Rosa, a minha irmã Rosa. Eles tinham 10 anos, na altura 10, 9, um 9 e outro 10. Divertimos-nos muito a escrever aquele livro, dissemos mal da família toda, foi muito divertido. E depois acabámos, levaram aquilo para a escola, eram na escola, trouxeram-me, e um dia então, o meu marido tinha pegado naquilo que eu tinha escrito, naquela história, e tinha mandado para um prémio que havia... Ah, era o prémio da literatura do ano internacional da criança, porque aquilo foi feito no ano internacional da criança. E eu nem sabia, de maneira que lá fui buscar o prémio, e já sabes como é que são os editores, quando um livro é premiado, há muita gente que lê e querem logo outro, e portanto pediram logo outro, escrever mais outro, escrever mais outro, escrever mais outro, e eu já tinha para os 5 escritos, quando disse, ah, isto vou parar, isto da minha vida não é, isto trabalho tenho no jornal que chegue, sobra, nada. Mas é também uma coisa que eu gosto de fazer, porque a linguagem, as decisões da escrita é completamente diferente da linguagem dos jornais, claro, e pronto, e continuei, mas não foi nada que eu tivesse pensado, jornalista, assim, jornalista, eu sinto que este é jornalista, andei por razões, enfim, porque eu era miúda e entrava muitos jornais lá em casa, muitos. E eu nunca vivi com os meus pais, vivi sempre com tios e tias. É tal história de pequenino, não é? Era, e eu, e aí aprendi a ler, disse, muito cedo, e eu via aqueles jornais e percebia que um jornalista hoje estava num sítio, no outro dia, estava no outro, quer dizer, nunca estava em casa, e se havia uma profissão onde eu podia nunca estar em casa era a mesma essa que eu queria, mas era que eu disse sempre, eu vou para a jornalista, para casa resultou, mas a minha motivação era essa. E depois, porque, depois não sei, porque realmente foi... Isto porque o ambiente de casa provavelmente não seria dos mais favoráveis. Não, não, não era, não, e por isso eu não queria ir embora. E portanto... Para a redação. Eu também sabia, claro, eu também sabia que não podia sair de casa se não tivesse um trabalho, não é? E portanto, assim que foi possível, fui para o Diário de Lisboa, que foi assim onde eu aprendi tudo, e ainda hoje, quer dizer, o Diário de Lisboa é assim, o chefe da tipografia era o padrinho da minha filha, eu não tinha ninguém a quem deixar quando ela nasceu, ninguém me estava tudo zangado comigo, e com o pai. E eu punha a Catarina numa alcofa e levava-a para o jornal e punha-a lá na tipografia e dizia ao padrinho, olha, trata dela que eu tenho que ir trabalhar. Mas foi realmente o Diário de Lisboa que eu aprendi tudo, sabes? Tudo. O Diário de Lisboa, que dentro dos vespertinos de Lisboa, era considerado o... Mais de esquerda. Mais de esquerda, mesmo antes do 25 de Abril. Sim, sim, pois o problema era esse, e era a censura, nós tínhamos que muitas vezes quase um jornal todo feito, porque a censura cortava tudo. Eu lembro-me que uma vez, a censura cortou toda a primeira página do Diário de Lisboa. Que estava pronta para ser editada. Pronta para sair, toda. E como é que o Diário de Lisboa saiu? Só com receitas de cozinha na primeira página. É verdade que as pessoas perceberam logo, não é? Claro. A censura ainda carregou mais nos outros dias, porque uma primeira página do jornal só com receitas de cozinha, mas, é bom, eu tenho recortes de censura, porque eu guardei muitos, e quando eu vou às escolas, os meus até têm dificuldade em acreditar naquilo, sério, quando eu lhes mostro os recortes de censura, mas porquê? Por exemplo, quando o Papa Paulo VI veio a Portugal... Em 67. Exatamente. Não veio, foi diretamente a Fátima, e como o Paulo VI anteriormente tinha recebido os... Líderes dos partidos... Dos movimentos... Sim, dos movimentos de libertação da África, não veio uma linha sobrevinda do Paulo VI, ou seja, uma coisa de censura, cortado... É como se não tivesse acontecido... Nada. O que é que eles cortaram? Cortaram uma fotografia com, assim, umas cadeiras, a dizer, é aqui que o Papa vai descansar 5 minutos. Cortaram. Não vai, não vai, nada. Portanto, isso foi muito complicado, e foi muito complicado depois, escrever sem censura, porque nós já estávamos, como se diria, tão formatados, que já havia coisas que não dizíamos, a maneira de escrever que não fazíamos, e eu lembro-me, perfeitamente, estava a dizer uma coisa, mas para que é que eu estou a dizer isto desta maneira? Agora já não é preciso. Agora já não é preciso, mas foi assim um bocadinho complicado. O jornalismo adulterou-se muito a seguir ao 25 de Abril, ou seja, passou a estar muito entre os prós e os contra o regime? Eu acho que cada vez há mais escolas de jornalismo e cada vez se faz pior jornalismo, pronto. Não, há muito bons jornalistas, não digo contrário, mas é outra coisa, sabes, já não é a mesma coisa, já, às vezes eu vejo coisas que digo, meu Deus do céu, se fosse, na minha altura, isto podia ter saído, podia não ter visto, mas no dia seguinte eu levava-me uma rabocada aqui, e agora não, quer dizer, acho que já, agora também é muito diferente, não é? Tens os computadores, fazes tudo ali no computador, não deves ter rodatores de feixe como havia, e portanto saem assim disparados, mas pronto. Não há os revisores, porque realmente essa era uma das profissões fulcrais dos jornais. Claro, o revisor era uma coisa, eu sofria com os revisores, também havia alguns que exageravam. Então de falar o revisor para aprimorar o português. Exatamente, aprimorar o português. Não me deixavam pôr, queriam que eu pusessem o índice ao revisor, e eu gosto de me dar uma aula, e eu disse, está claro, que era, sempre que eu escrevia, urso de polúcia, cortavam-me porque tinha de ser urso de polúcia, e eu disse, é que dei morta! Mas havia coisas que eram importantes, evidentemente, e faz muita falta um revisor num jornal. Mas agora não há, quer dizer, pronto, e não me parece que os jornais hoje entusiasmem muito as pessoas. E aquilo que tu ouves, por exemplo, os erros de português nas notícias ou na rádio e na televisão? Sim, eu uma vez vi, aí está, o não haver um revisor, eu uma vez vi uma notícia, de alto a baixo, repetiam sempre, 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 podia ter havido uma garalha, mas não, era sempre, que era, não sei o que, teve ontem em casa do não sei quem, depois também tiveram, em vez do estar era sempre ter, e era até cá baixo, quer dizer, portanto, ninguém leu aquilo. Há quem diga que não há tempo, hoje faz tudo a contra-relógio. É, não há tempo por acaso, isso é um bocadinho verdade, as pessoas nunca têm tempo, embora, eu digo-se tempo que as pessoas têm muito que fazer, têm tempo a tudo, quem não tem nada que fazer é que não tem tempo a nada, mas é sempre tudo a correr, como é tudo a correr, pronto, sai-se dali, vai-se para outro sítio, já não se lembra o que é que se foi fazer aquilo lá, e andou, e isso é realmente um bocadinho prejudicial, é verdade, e eu lembro-me, quando ainda estava no Mediado de Lisboa, e a gente ainda fazia, ainda tínhamos tertúlias, eu lembro de estar, participar todos os dias, imagina, todos os dias era, porque a gente tinha tempo, numa tertúlia com o Carlos da Oliveira, com o Zé Gomes Ferreira, o Herbert Weller, e a gente... Só escritores de primeira água, não é nada. Era a nossa, era outra universidade, quer dizer, as coisas que eles nos contavam, eu era muito ouvido ao pé deles, fazíamos muita falta, eu acho que não, não teria sido, não sei se seria melhor ou pior, mas quer dizer, aquilo foi para a minha formação, tão importante como, como, como as escolas, que ainda não havia escolas de jornalismo, nem a gente pensava que pudesse haver, eu lembro sempre, 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 quando fui para o meu congresso de jornalistas, já havia escolas, não é? E vejo sempre o Afonso Praça, não sei se conheceste o Afonso Praça. Não, eu só, era, era, era leitor das suas crónicas no jornal. Era, o Afonso Praça, e estava lá um canto, e passavam as meninas mais novas que estavam nas escolas de jornalismo, e eu só dizia, oh meninas, vocês todas estão cheias de semiótica. Não, mas realmente, ah, eu acho que é bom haver escolas, eu não estou, não sou contra as escolas, pelo contrário, mas depois, ah, falta, falta aquilo que não se aprende nas escolas, pronto, e que, nós aprendemos com os mais velhos, não é? Agora também não há mais velhos, porque estás num jornal e o mais velho tem pai 30 anos. Pois, eventualmente, porque, ah, onde é que estão os mais velhos? Não, até porque, ah, eu, nota-se que, por exemplo, chegando aos 70 anos, qualquer profissional é obrigatório ir para a reforma, o que é uma coisa inauditante. Eu, de resto, eu já não estava, eu já não estava nos jornais nessa altura, mas, aqui há uns, eu tenho 78, e aqui há uns 4 anos, o meu filho diz-me, oh mãe, tu não devia já estar reformada? E eu diz, olha, pois devia, e então eu reformei-me nessa altura. Mas, quero dizer, deu jeito, porque a gente não paga umas coisas, e isso é bom, nos transportes paga menos, enfim, isso deu jeito. Mas, ah, trabalho muito mais tudo do que quando trabalhava, não sei. Pois, mas pelo menos a cabeça está a funcionar. Não está, não, enquanto a cabeça estiver a funcionar, isso é sempre o meu medo. Enquanto a cabeça estiver a funcionar, pronto, enquanto eu escrever as coisas e as pessoas gostarem do que leem, e pronto, isso eu faço. Se um dia não estiver bem, olha, veremos. Achas que esse dia poderá chegar ainda em vida, ou se... Acho que é morta. Não, porque, está, compreendo a minha pergunta. Não há bocadinho, está, vamos a falar disso. Eu só tenho um receio na vida, que é o Alzheimer, não há nada. Quer dizer, porque, eu digo sempre, e acho que isto que é um privilégio, eu não dependo de ninguém, nem ninguém depende de mim, e portanto eu faço se quero, quando quero, como quero, e também ninguém depende de mim, não tenho ninguém a meu cargo. Se vem o Alzheimer é que me estraga a vidinha toda, mas esperemos, olha, se a gente não pode fazer nada, olha, imagina, o Lobo Antunes, quem é que diria que um homem daqueles que eu tenho o Alzheimer, quer dizer, parece, não é? Mas não, de resto, de resto, olha, vou andando, enquanto puder, enquanto os meus patrões me publicarem os livros, que eu também não gosto de escrever para a gaveta, e... E é para ganhar dinheiro? Ah, não, e isso é outra coisa, para ganhar dinheiro eles pagam. Podem não pagar muito, podem não pagar muito, não pagam muito, mas qual é a editora que paga muito? Mas pagam, estão com as continuas em dia, e isso eu gosto, porque aquilo é a minha profissão, e todo o trabalho, sempre me assinaram, todo o trabalho tem de ser pago, não é? É como quando eu vou às escolas, eu vou às escolas, vou para lá, venho da escola, há o transporte, há não sei o quê, há o dia inteiro que eu estou lá, em vez de estar a fazer o meu trabalho, e nunca, nem sequer me perguntam se eu tenho alguma coisa para receber, nada, é tudo ali à borla, portanto, e isso afliz-me um bocadinho, porque é o nosso trabalho. É uma cultura do borlismo? É, porque é o nosso trabalho, aqui é o para nós, o Zé Hermano de Saraiva dizia-nos sempre, dizia-me sempre, vocês não são missionários, pronto, porque aquilo é o nosso trabalho. Nem são a Santa Casa da Misericórdia. Aquele dia em que eu estou numa escola o dia todo, com as sessões todas para os mundos, o dia inteiro, é um dia em que a professora deles não trabalha, porque estou lá eu a trabalhar, portanto, mas não, isso para me pagar, nunca pago isso, é assim daquelas coisas, ao passo que tu passes Badajoz e pagam logo. Eu lembro que me tinha uma vez, não sei se foi em Munique, não sei, foi numa biblioteca qualquer, onde eu estava, onde eu fui, e eu estava com um bocado de pressa, saí da biblioteca, mas gingos e não sei o que, e fui para o hotel. E passado uns minutos, chamam um bocado da portaria, a dizer que estava lá, uma senhora tinha passado por lá com um envelope, e o envelope estava com o dinheiro que eles me pagavam, pronto, que eu nem sabia que eles me pagavam, e pronto, porque lá parte-se do princípio que é tudo pago, se ela vai trabalhar ali, paga-se, se ela vai trabalhar lá, paga-se bem. Aqui, se a gente puder olhar para o alto, olha, é melhor. E nem falar no assunto, melhor ainda. Quantos filhos e netos tu geraste, digamos, filhos e netos por interpostas pessoas? Eu filhos, não, filhos só tenho dois, que são os meus filhos, que é a Catarina e o André, o meu filho tem quatro filhos, além de ter quatro filhos tem onze clães, mas são os netos para todos. E depois, netos, portanto, tenho os quatro do meu filho, e depois tenho muitos netos de prestígio, muitos, um dele é o Nelson, outro é a Carolina, mas tenho assim mesmo. E às vezes... Tu és um imã. Agora, as pessoas, ainda era outra dia, uma amiga minha que eu nem conheço, só conheço de Facebook, e dizia, ai, eu gosto tanto, e disse, ai, que me deram a ser sua neta, ó filho, é só vizinho, já tenho mais outra neta. Há o Silvio da RTP África, que também é meu neto, eu tenho assim netos, e é muito engraçado, porque há algumas, eu conheço as avós mesmo, e tratamos por avó, olá avó, e a outra viz para mim, olá avó, pronto, está tudo bem. Mas, isso tenho, bastantes netos, mas, quer dizer, se há uma certa relação de afeto, e se elas acham melhor chamarem-me a avó, então, já não há problema nenhum. Não te importas nada com isso? Ah, não, 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 ah, importa-me, é uma coisa que eu não me importava, mas nenhum deles faz isso, é chamarem-me a avózinha, se me chamar-me a avózinha, sai logo. Porque aparece a do Campuchinho Vermelho. Ai, por coitadinho, e há um dos meus netos, mesmo o neto fredeiro Pedro, que me quer pedir qualquer coisa e pode-me chatear, avózinha, é o teu netinho Pedro. Estás feito. Os diminutivos para mim é uma coisa que, a manzinha, a paizinha, a avózinha, se for a avó tem mais força, eu acho, eu acho que os diminutivos tiram a força, as palavras. As palavras, e as palavras? A avó, avó, pronto, ali, agora a avózinha, a avózinha é o capuchinho vermelho. Exatamente, com quantos anos é que foste pela primeira vez a avó? E eu estou a falar na história da avó, porque obviamente tem tudo a ver com os retratos contatos, que é realmente um movimento fantástico, que acaba de lançar o livro, eu vou ler o título, que é Diário de uma Avó e de um Neto, o Neto, cá está mais um dos netos investados, que é o Nelson Matheus. Em relação à Nelson, não acho muita graça, porque o Nelson não tem idade para ser o meu Neto, evidentemente, porque é a verdade dos meus filhos, e há pessoas que acreditam, há uma pessoa da televisão, que eu nem digo o nome, que fala comigo, mas acredita piamente que ela é meu neto, e eu, tudo bem, deixa-me dar, mas claro, eu fui avó, o meu filho também foi pai cedo, tinha 50 e poucos, quando fui, estás a ver, a minha neta mais velha tem 26 anos, e foi assim, porque eu não casei com 25, o que é perfeitamente normal, agora até as raparigas casam muito mais tarde, eu casei com 25, mas o meu filho casou com 21, e disse logo que queria ter muitos filhos, e teve, e portanto, a minha relação com ele, disse, eu tenho um livro sobre as avós, não é esse, que tu falaste, é uma coisa que se chama o livro da avó Alice, e lá na editora, pediram, ah, gostava-nos que tu fizesse um livro sobre a voz, e eu até lhe disse assim, epa, o professor Daniel Sampaio está sempre a escrever livro sobre a voz, para que vocês, ah, mas era a tua experiência da avó, porque eu já sabia que eu era maluca, não é? Então, eu tenho um livro da avó Alice, que é só para as avós, e que começa, os meus netos viveram muitos anos fora, e quando eu estava em Inglaterra, em Leicester, a mais nova até nasceu lá, eu estava lá muito, e havia uma grande livraria em frente à casa, tinha um grande cartaz à porta, que dizia as três regras doiro de uma grande avó, que era, dá-lhes amor, dá-lhes doces, manda-os para casa, pronto, e eu realmente, foi coisas que eu sempre fiz, e eu, sempre disse, eu não sou avó há dias, eu estou com os meus netos, quando, nesse dia, eu posso estar com eles o dia todo, não estou para estar a trabalhar, e eles estarem a perguntar coisa, não, eu posso estar, isso foi sempre assim, eles também vinham, estiveram há pouco em miúdos, mas mesmo em miúdos, quando vinham, eu tinha de estar com eles mesmo, e portanto, o meu filho perguntava, ah, eles podem ir para a ordem, agora podem, tenho para ir a semana inteira, depois a gente divertia assim mesmo, tanto assim, eu tenho uma relação com os meus netos, a minha neta mais velha, tem 26 anos, ela sabe tudo da minha vida, e eu sei tudo da vida dela, mas tudo, quando ela teve o primeiro namorado, e veio cá, a Lisboa, eu já sabia, ela já me contava tudo, e só quando ela saiu do avião, inventei comigo e disse, oh, já lhes podes dizer que eu contei-lhes ontem, e disse, ah, boa, então estava. Portanto, tu vais com, ias confirmar a história. Comigo, também, quando tive o meu segundo marido, tinha que eu apresentar à família, mas ela já sabia que tempos que cheguei, fizemos o jantar para as pessoas todas e tal, e o meu filho olhou para ela e disse, oh, Brinda, tu já sabias? Eu disse, já, e ela já, e porquê é que não dizeste nada? Ela disse, porque o segredo não era meu, pronto, e é extraordinário, e com os outros também, e de resto, o professor João dos Santos dizia sempre que é muito diferente haver uma geração de permeio, eu digo coisas à minha neta, que eu não digo à minha filha ou ao meu filho, há uma geração de permeio. Dá-me um exemplo. Faz-te toda a diferença, ah, sei lá, os homens com quem a gente anda, também não são muitos, está bem, mas pronto, coisas assim, e ela comigo, e isso eu adorei, uma vez, ela, a mais velha, estava há anos 8, estava em minha casa, ela dizia, tipo, ah, eu que eu sou os seus 8, 9 anos, não tinha mais, e estava na cama e pediu, oh, avó, lê-me lá uma história, que eu ainda gosto muito que leiam histórias, e pronto, eu fui lá buscar um livro, estava sentada, olhei-me na história, diz-me ela, avó, que idade tinhas tu quando fizeste sexo pela primeira vez? Ele disse, oh meu Deus, o que é que eu faço? Digo, amanhã a gente fala, o que é que eu faço? E depois estive ali a ter uma conversa com ela, enfim, da maneira que ela pudesse entender, e ela gostou muito, e foi muito bom, porque no fim ela dizia, ah, ainda bem, porque as minhas colegas dizem que é horrível, e depois eu comecei a pensar, se eu alguma vez na minha vida, com 8 anos, perguntaria à minha avó, naquele dia foi de sexo, jamais em tempo algum, e isto mostra realmente a relação que nós temos. Uma relação de proximidade e de confiança total. Ela sabe que eu não digo o que ela me diz, e eu sei que ela também não diz o que eu lhe digo, e os outros a mesma coisa, também, a manobra, tudo, tudo, e isso eu acho que é, essa confiança é, é o que é preciso entre netos, não é preciso a gente viver o tempo todo com eles, é preciso termos esta confiança que temos, isso é verdade, tenho muita pena que ela agora, muita pena não, é vidinha dela, ela é cientista e trabalha em Inglaterra, trabalha em Cambridge, mas achei muita graça porque o meu filho era professor em Chicago, durante muito tempo, ela já era crescidota, e quando ela já era crescidota, o meu filho ligou e disse, olha, eu vou para Portugal, peço a transferência aí para a universidade, porque Adriana já está crescidota, e eu não quero cá, a filha minha é casada com um estrangeiro, olha, está casada com o neto, e foi para Inglaterra. É tudo o que não devia ter acontecido. E nós todos, que estamos muito meto, é um rapazinho muito engraçado, e trabalha com ela no mesmo laboratório, mas que essa é a vida deles, não é, e o outro está em Chicago, e esta está em Inglaterra, e é assim. Este livro aparece juntamente com uma exposição, que já vamos ver daqui a pouco, é uma exposição sobre a tua vida. É uma exposição sobre a minha vida, sim. E já vamos ter-te como cicerona. E o livro, aí está, e o livro foi uma proposta, enfim, digamos, que eu disse, que eu falei com o Nelson, neste tempo de confinamento, em que ou a gente tinha muita coisa para fazer, ou andava a bater com a cabeça nas paredes, não é, e eu tinha muita coisa, mas ainda achava que era pouca, e então disse, não, a gente tem que arranjar qualquer coisa para fazer, vamos fazer uma coisa qualquer, olha, vamos fazer-se uma espécie de diário. Então, começámos a publicar duas vezes por semana, e começámos a publicar no Facebook, na nossa página de Facebook, e não queres saber o que era, as pessoas liam, 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 e depois davam-nos, ai, eu lembro-me tão bem daquilo que contou, ai, olha, agora falo-me aquilo, agora falo-me lá, de maneira que a minha editora viu aquilo e disse, assim que isto estiver pronto, a gente publica logo, e pronto, e foi. E realmente teve, mas uma leitura, e ainda tem, claro, uma leitura, porque como nós falamos, ele é mais novo que eu, fala de coisas mais recentes, eu sou mais velha, falo de coisas mais anteriores, e portanto, sei lá, as cheias, a censura, tudo isso, e havia muita gente que se lembrava de muita coisa que eu falava, ah, lembro-me tão bem disso, das cheias, por exemplo, e eu vejo que eu me lembro disso, e não sei o quê, e portanto, eu puxei mais pelo meu lado jornalista, aí está, ah, ah, pois, para mim as cheias são essas, em 1969, e de outras coisas que foram acontecendo, e portanto, as pessoas vibravam muito com aquilo, e tinha, aquilo tinha um, quando eu disse, quando nós dissemos lá no Facebook que isto está a ser publicado, eu quero, eu quero, assim, e tem tido uma grande leitura, porque no fundo, é um bocadinho o reviver da história de Portugal, nestes últimos anos, não é, aquilo que aconteceu, que nós vimos, como é que foi, e eu acho que isso faz bem às pessoas recordarem, e aos mais novos que não sabem, claro, lerem e ver como é que aquilo foi, e portanto, eu gostei muito de fazer isto, a seguir, então, pensou-se na exposição, e a exposição é desde miúda até agora, pronto. Nelson, fala-me desta exposição, e desse livro que tu tens aí contigo, Diário de uma Avó e de um Neto, confinados em casa. A exposição é um pouco do muito, que é a vida e obra da Alice Vieira, a jornalista que este ano celebra, 60 anos de jornalista, e este ano celebra-se também 41 anos de Rosa, minha irmã Rosa. era para ter sido o ano passado, ficou tudo parado, mas parado, não parado parado, mas parado em stand-by, acontece quando tem que acontecer, e está a acontecer este ano, e tem sido um sucesso. Começou por estar... Se não tivesse sido parado, não havia livro. Exatamente, mas precisamente... Não tinha sido confinado. Precisamente, precisamente. A exposição começou, vai fazer um percurso pelas terras que têm a ver com a vida da Alice, para começar, já esteve em Lisboa, na rua onde a Alice viveu tantos anos na sua infância, teve um mês na Ericeira, onde a Alice foi e é tão feliz desde a sua infância... É cidadão honorária? Exatamente, e agora chega a Cascais, onde a Alice durante muitos anos esteve em casa e onde passava meses a fio com os filhos. Isto em relação à exposição. A Alice merecia que a exposição fosse muito maior, tem conteúdo para que a exposição seja muito maior, mas os espaços nem sempre comportam exposições tão grandes, portanto, no fundo conseguimos fazer uma retrospectiva, passando pela infância da Alice, fotos de quando a Alice trabalhou nos jornais, temos uma linha do tempo que, no fundo, é aquilo que é diferenciador nesta exposição, é ter uma linha do tempo com as capas dos livros, desde a Rosa e Minha Irmã Rosa, até o mais recente, o diário de uma avó e de um neto. Esse é o octogésimo quê? É assim, não conseguimos nunca precisar muito bem, porque eles andam entre os 90 e os 100 e qualquer coisa, porque há livros que são escritos pela Alice, há livros que são escritos por vários autores, portanto, a Alice, ela própria não consegue precisar quantos livros tem ao certo. Mas mais do que 90. Mais do que 90? Mais do que 90. Portanto, em 41 anos de escritora dá uma boa média. Como é que tu entendes essa relação que muitos acham que é verdadeira entre um neto e a sua avó do coração? Mas a nossa relação é verdadeira. A relação é verdadeira? O grau de parentesco, nós próprios às vezes já duvidamos se é verdadeiro ou não. E como eu falo com a mãe dele? Eu digo assim, diga ao meu neto. Não, e ainda recentemente a Alice dizia, olha que hoje o meu filho está cá. E eu disse, então se é seu filho, é o que a mim? E no fundo, eu poderia muito bem ser filho da Alice, porque eu se fosse filho, seria o filho mais novo. Porque eu tenho um ano de diferença de cada filho da Alice. A nossa relação é uma relação muito saudável. Eu já não tenho avós há mais do que 30 anos e faz-me sempre falta um colo de avó. No entanto, nunca esqueço dos meus avós, mas tenho o privilégio de hoje de tratar o Rui de Carvalho como avô e de tratar a Alice Vieira como avó. Portanto, não podia ter sido escolhido, não fui eu que escolhi, foram eles que me escolheram. Para neto não podia ter sido escolhido por uns avós mais... Já agora, como é que aconteceu essa aproximação entre vocês os dois? Entre nós os dois. Isto de uma forma muito, muito, muito simples. Há seis anos entrevistei a Alice Vieira para o meu site, os tratoscontados.pt, que é um site que fala da valorização dos mais velhos e da ligação entre avós e netos. Já são mais do que 100 testemunhos que estão no site e esta ligação que eu tenho com a Alice não tenho com todas as pessoas, até porque não era possível sequer. Mas entre nós ficou uma química muito boa, porque a Alice tem a idade que tem no cartão de cidadão, mas mentalmente e fisicamente tem uma idade completamente diferente. E assim como eu, temos umas semelhanças na forma de estar, na forma de pensar, muito idênticas. E eu gosto muito de ouvir as pessoas. E a Alice é uma, por isso também é escritora, que é uma grande contadora de histórias. Para teres uma noção, a Alice vive no Saldanha e quando íamos, que agora não temos ido nestes últimos tempos, a pé até ao Politiama, a Alice, pelo aquele caminho que ela quer sempre fazer a pé, vai-te contando a história dos edifícios que existiam, das pessoas que trabalhavam ali. E tu, eu que tenho esta capacidade de visualizar, visualiza muito as coisas. Então estar com a Alice... Inloco. E estar com a Alice é fazer uma viagem às memórias do nosso Portugal. Num percurso que nós fazemos, ela vai-me contando as coisas. E isto, para mim, tem sido muito importante. Não que eu não tenha algum conhecimento, também vou tendo, mas aprender isto. Olha, aqui ficou a Maria Callas e aqui vim-me pedir um autógrafo. E é impactante isto. Eu deixo de ter a idade que tenho e passo a ser uma criança deslumbrada, olhar para uma avó que lhe está a contar histórias, mas histórias verdadeiras. Mas Alice, se um jornalista nunca se deslumbrar perante aquilo que tem à frente, acho que a profissão dele é absolutamente errada. Ah, mas completamente. Eu acho que há bocadinho, não dizia isso, mas é mesmo. Nós temos que nos admirar das coisas que vamos vendo. Nós temos que nos deslumbrar, mesmo que as coisas sejam complicadas. Isto que ele está a dizer. Ele não tem idade para saber que aquilo ali era a avenida, que já não há. Ou o Hotel Avídeos, onde a Maria Callas esteve, que também já não há. E, portanto, são essas coisas que eu lhe vou dizendo. Olha, sabes o que é que havia aqui? E estamos a falar apenas num troço de cidade. Num troço de cidade. E depois digo-lhe muito mais coisas. E outras coisas que aconteceram e tudo. Tu não sabes disto, mas foi assim. E, portanto, eu gosto muito disso, porque eu deslumbro. E depois eu também tive a felicidade, digamos, de estar como jornalista nos sítios em que era preciso. Eu estava em Berlim, quando foi a queda do muro. Eu estava em Paris, quando foi o Maio de 68. Eu estava em Timor, quando foi a independência. Quer dizer, há coisas que nós, como jornalistas, se fosse hoje, ninguém lá ia. Mas naquela altura, toda a gente ia para lá. E, portanto, ainda hoje me deslumbro com isso. Já passaram tantos anos. E eu tenho uma enorme paixão por Timor. E ainda hoje me deslumbro. E já passaram muitos anos. Como é que aquilo aconteceu e como é que eles estão agora. Tenho lá muitos amigos. E eu deixei lá, tenho lá mesmo uma relação boa com eles. De tal maneira que a minha neta, quando foi fazer voluntariado, do primeiro para o segundo ano da Universidade em Glasgow, ela foi fazer voluntariado. E foi o mês inteiro para Timor. E também adorou aquilo e gostou de lá estar. Portanto, eu tenho que transmitir às pessoas aquilo que me deslumbrou. Portanto, acho que isso também é muito a nossa função como jornalistas, dizer às pessoas, olha, isto foi tão bom, aconteceu. A passagem do testemunho, basicamente. Qual foi a tua coroa de glória? Ah, não sei. A minha coroa de glória, não sei. Mas, se calhar, abrolinco. Ou queda do muro. Em 89? Exatamente. Ah, e também tive uma coroa de glória. Que eu não fiz nada por isso, na outra coroa de glória. Porque eu vivi em Paris, muito tempo, com a minha prima, com a Maria Lamas. E a Maria Lamas, toda a gente a conhecia e toda a gente ia ver. Ia ver. E que havia uma televisão que soube, não sei como, nem porquê. E ligou-me para eu lhes explicar como é que era o Pablo Neruda, porque eu tinha convivido muito com o Pablo Neruda. Eu não lhe tive a explicar às meninas como é que o senhor era, como é que ele fazia. Quer dizer, nem toda a gente tem a facilidade, tem a felicidade de ter conhecido essas pessoas. E, portanto, eu acho que nós temos o dever de falar disso, de dizer como é que eles eram. Pronto. E depois, claro, ia. Ou seja, para a memória futura. Para a memória futura. E depois, claro, o 25 de Abril. Houve, pai, três dias. Porque eu nem fui à cama. Não sabia o que era. Eu estava na rua. E, arrematando esta nossa agradável conversa, e falando ainda do Presidente Sampaio, foi ele que, o autor de 25 de Abril? O 25 de Abril? Sempre. Sempre, exatamente. E isso foi outra frase que ficou. O 25 de Abril sempre. Faxismo nunca mais. Era o 25 de Abril sempre. E há essas frases que ficam. E o que nós temos, sobretudo os miúdos, que muitas vezes não sabem nada do que se passou, nós devemos mostrar-lhe porque também, e agora puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha portuguesa, porque também as coisas não são tão... nós não podemos ter ainda a certeza de nada. Isto agora está assim, não temos a garantia de nenhuma, não é? A democracia está cá, mas temos que fazer força para que ela continue, não é? E isso é um que os mais novos vão sabendo. Por isso, entre imagens de vídeo e fotografias, essa memória vai-se construindo e vai-se consolidando. E no fundo, e sem falsas modestas, eu acho que é para isto que vocês têm estado aqui a falar, e que nós estamos aqui a falar agora, que este livro é muito essencial. No fundo, para valorizar o papel dos mais velhos, mas para que as gerações atuais não se esqueçam de quem é que são, quem é que foram, personalidades que fazem parte da nossa história, não só cultural, como política, como situações. E isto, não sei o que a Cália já te falou do livro, mas isto no fundo começou por ser uma brincadeira, mas acabou por ser uma brincadeira bem séria. Nós fazemos isto de uma forma muito divertida, mas aqui o que queremos é despertar o interesse da parte dos avós e dos netos em falarem de N situações que fazem parte do nosso dia-a-dia. Todas as minhas brincadeiras são sérias, Tom. Pronto. Falou e disse. Falou e disse, está dito. E vamos agora então à exposição, com os melhores cicerones que eu poderia ter, os autores do próprio livro e da exposição. Muito obrigado. Que está patente até quando? Até 25 de setembro, aqui no Casino do Estoril. E depois, como diria o outro senhor, vamos andar por aí. E vamos andar por aí, e é sempre em retratoscontados.pt que podem encontrar onde há que a exposição vai andar. Isto são os meus livros todos, todos não, porque a partir daqui ainda falo com alguns, só vai até 2018, talvez, os outros a seguir, mas já são bastantes, já são alguns. Depois, aqui são, e isso, neste momento, é importante, é o Presidente Sampaio, para dar-me uma condecoração, e aqui depois o Presidente Marcelo, para dar-me uma condecoração, porque eu só tenho condecorações dadas para o Presidente Teuves. Aqui, são várias minhas coisas, é Macau, sei lá, aqui esta fotografia, eu gosto muito dela, porque esta fotografia é em Paris, no 1º de Maio de 68, no 1º de Maio vendia-se sempre o Miguel, que é esta florzinha, e eu estava ali a comprar, dois dias depois rebentava o Maio de 68, portanto foi muito bom, e aqui sou eu, com vários amigos meus, o Monte Calorano, especialmente na Venezuela, no Canadá, com professores da Alguia-Tipa, é uma que eu gosto muito, porque foi quando eu entrei para o Odear Lisboa, portanto, tinha eu 18 aninhos, foi o meu primeiro jornal, e que encontro-se todo, eu em Timor, por exemplo, com algumas pessoas, minhas amigas, esta foto é muito importante, esta foto é muito importante, não se vê, mas assim, daqui ao lado, estava a fazer uma entrevista, portanto, esta fotografia também é muito importante, e aqui, como há bocadinho disseram, sou eu e a minha neta, eu em criança e um bocadinho mais velha, também costumam dizer que sou eu e a Beatriz Costa, mas acho que há uma exposição bem feita. Termina aqui esta edição do Germano Campos Entrevista, com edição e sonorização de Alexandre Franco. Até à próxima.